Pode ser melhor Oi gente, o Pode Ser Melhor de hoje vai ajudar você a usar a sua mente a seu favor e transformar todas as áreas da sua vida para melhor. Para isso eu trouxe aqui dois profissionais muito especiais, a apresentadora Márcia Dantas. Tudo bem, Márcia? Tudo bem, é um prazer estar aqui, viu? Prazer é nosso, que eu sei que vocês adoram ela e ela tem uma história linda para contar. E também o psiquiatra Arthur Danila, seja muito bem-vindo. Obrigado, Roberta. Obrigada por ter vindo aqui no SBT. Bom, então a gente já vai começar com a história da Márcia. Márcia, Márcia, todo mundo te vê todos os dias, no jornal, na bancada, linda e feliz. E feliz de verdade, né? Você está nas redes sociais aí, só que você tem uma história diferente. Eu quero que você conte ela para a gente. Olha, muito obrigada pelo convite. Eu acho que toda vez que eu compartilho um pouquinho da minha história, eu estou ajudando muita gente. Inclusive, na rede social, foi uma coisa que eu comecei a fazer mais. Porque as pessoas tinham essa imagem da jornalista muito distante, né? Daquela jornalista na bancada, que está no status, no patamar. E eu acho que a rede social trouxe hoje uma oportunidade de a gente se aproximar mesmo das pessoas. E foi assim que eu comecei a compartilhar a minha história. Eu fiz uma live, tem uns três anos mais ou menos, contando tudo o que tinha acontecido comigo. Não, e a gente agradece tanto. E aí as pessoas ficaram assim, meu Deus, ela passou por isso mesmo? Ela é de verdade, né? Ela é de verdade, ela viveu tanta coisa assim, ninguém imaginava. Só para, enfim, começar, eu tive depressão e compulsão alimentar quando eu estava mudando para cá, para São Paulo. Primeiro, eu já estava muito infeliz no meu trabalho anterior. E aí começou a desencadear um processo de que eu não tinha mais vontade. A coisa que eu mais amo fazer, Roberta, você deve saber, né? É trabalhar. A gente ama fazer o que a gente... Se comunicar. Se comunicar, era a minha vida, né, hoje. E aí eu comecei a perder a paixão que eu tinha por aquilo. E eu não queria mais sair da cama. Era uma tristeza. Uma tristeza, eu estava muito satisfeita com a gestão do lugar, com tudo. Eu não aprendia mais, eu sou uma pessoa que sou muito, né, ligada no... Né, 220. Nessa época você estava com compulsão já, você já tinha compulsão alimentar? Já, já tinha compulsão alimentar. Já me tratava, inclusive, com terapia. Tá. Já fazia terapia. Então, já sabia que tinha uma ansiedade muito grande, eu sempre fui muito ansiosa. E aí a ansiedade desencadeia uma compulsão e depois veio a depressão. Porque foi uma coisa assim, eu não estou conseguindo mais ver graça no que eu estou fazendo. O que eu amo mais fazer não está me dando o estímulo que eu gostaria. E você sabe que uma pessoa ansiosa, quando ela perde o estímulo de vida dela, ela cai num pouco no fundo do poço. Porque eu era movida por aquilo, né, por parte disso. Mas aí eu aprendi depois que a gente não pode colocar todas as nossas fichas também só numa coisa, né. Hoje o meu trabalho é uma parte da minha vida e todo o resto eu cuido muito bem. Então, só para fazer um adendo, né. Em relação a isso aí aconteceu, eu comecei a não querer mais trabalhar, eu comecei a não querer mais levantar da cama. A minha mãe começou a perceber que eu estava numa... A gente tem umas imagens da mãe, você quer ver? Pode, pode colocar aí, vamos ver. Olha, aqui. Então, nessa época a rua estava com quase 30 quilos a mais. E eu tinha acabado de mudar para São Paulo. E essa mudança também foi muito complicada. E estava trabalhando, tem que ir. Trabalhando, é, não. Eu trabalhava, mas não estava no meu melhor. No seu 100%. No meu 100%. E começou a virar a chave quando realmente eu já tomava medicamento, já estava na terapia. Olha só um antes e depois aí para vocês verem a diferença, né. E eu acho que não é só física, tá, Rô? Porque é importante a gente falar. Não é questão de sobrepeso que me fazia mal. O sobrepeso foi uma consequência de tudo que eu passei, tá. Porque hoje tem pessoas que, beleza, são felizes do jeito que são com o sobrepeso, se cuidam e tal. Isso a gente é muito legal falar. Mas nessa época eu tinha duas doenças. E tinha compulsão. A coisa do comer demais. Exato. Né, sem limites. Sem limites. E até passar mal, tá. Isso não é saudável, né. Eu tinha tanta ansiedade que eu ia para o doce, ia comia, 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 até passar mal. Não chegava a ter a bulimia, né. Que era vomitar. Mas eu passava mal, de fato. E aí depois, o que acontece? Vem aquela culpa horrenda, né, doutor. Ela coisa assim, absurda. Que você não sabe como curar. Porque o prazer instantâneo de comer é maravilhoso. Te dá aquela saciedade, bababá. E como eu estava insatisfeita com o meu trabalho, a minha fuga foi para onde? Para a comida. Doutor, pensando aí mentalmente. A compulsão alimentar. Ela é genética? Ela acontece? Por quê? Como que vem? Legal. Olha, em primeiro lugar, parabéns pela coragem de falar, né. Acho que é muito importante ter figuras como você, que as pessoas conhecem, que elas muitas vezes se espelham e que vem com muita coragem contar que passam dificuldades como qualquer um de nós passa. Porque todos nós passamos, gente. Isso vocês têm que saber. Todas as pessoas têm alguma dificuldade, né? Sim. Mental, falando, né? Mental. Exato. Todo dia a gente está enfrentando alguma coisa. Ninguém sabe, às vezes, o que é. Mas todo mundo enfrenta. E poder falar abertamente sobre isso inaugura a oportunidade da gente quebrar barreiras e procurar mais, se entender melhor, ter mais consciência de quem nós somos e procurar ajuda quando a gente precisa, né? Mas respondendo a pergunta, Berta, muito bacana, esse quadro de compulsão alimentar, aliás, é muito comum, mais comum do que a gente imagina, tá? No caso da Marcia aqui, né, veio muito como uma forma de lidar com a ansiedade. Pelo que eu estou entendendo, era tanta ansiedade diante de algo que não estava bem resolvido que o alimento acaba sendo um prazer que vem de fácil acesso, é um prazer imediato, que a princípio acalma, sacia, mas não resolve o problema, né? Então, não é uma questão exclusivamente genética, mas tem pessoas que têm uma predileção, uma predisposição a ter. Agora, muito do comportamento, do ambiente, das circunstâncias e da consciência de como estão sendo manejados os sintomas ansiosos, acabam trazendo esse sintoma para ser uma realidade para os pacientes, né? Então, eu acho que é sempre interessante a gente olhar, né? Ninguém precisa comer a quantidade que às vezes come de doce, no volume, na frequência. E se a gente começar a ter um pouco mais de cuidado e olhar com consciência para esse comportamento, se identificar que realmente ele está um pouquinho fora do que seria esperado, é importante se permitir procurar ajuda, né? Até para saber se realmente isso é como deveria ser, se precisa alguma correção de rota. Uma coisa, doutor, que eu percebi, não é uma cura, uma cura, você não está curado, né? Eu luto com isso todos os dias da minha vida, porque é uma coisa que você vai ter sempre, né? Eu tenho gatilhos, hoje eu já aprendi a identificar gatilhos que me levam a essa compulsão, a essa vontade maior, e aí eu já aprendi na terapia a me perguntar. Você passa a terapia até hoje? Passa até hoje, não, terapia, exercício é o que me salvou. Pois, atividade física, como que é a sua rotina de atividade física? Hoje eu treino de 5 a 6 vezes na semana, e para mim é como se fosse, assim, é uma reunião, entendeu? É o meu compromisso comigo mesma, e eu me sinto tão melhor depois que eu saio de lá, e isso foi uma parte do meu tratamento, da minha cura, né? Que é uma cura que é momentânea, porque, por exemplo, há um ano atrás eu dei uma engordadinha, eu tirei o pé um pouco, estava vivendo uma mudança de casa, uma mudança de vida, casei novamente, e aí eu senti que acionei alguns gatilhos de ansiedade, por causa das mudanças, por causa de tudo, engordei 5, 6 quilos. E aí eu já fui voltar de novo a buscar. Mas olha só, agora ela tem essa consciência. Eu consigo perceber. Importante, a Márcia fala que não existe cura, e essa é uma pergunta que eu sempre recebo lá no consultório. O paciente fala, olha, eu quero me curar dessa ansiedade, não quero ter nunca mais ansiedade. Olha, a ansiedade é uma coisa natural do ser humano, ela é importante para a nossa sobrevivência. Inclusive, porque quando a gente está ansioso, a gente está alerta. Então, a gente fica preparado para as dificuldades que a gente pode precisar enfrentar. Agora, se essa intensidade da ansiedade, se a frequência que ela acontece é maior do que se esperaria, aí pode ser uma ansiedade patológica. Então, não existe cura, mas existe controle. Existe consciência dos comportamentos, para a escolha consciente de um comportamento saudável. Então, isso parte de um autoconhecimento, é uma jornada, né? Todos nós estamos... Eu gosto muito do nome aqui do podcast, né? O Pode Ser Melhor, porque é uma construção, é uma jornada mesmo. A gente sempre pode ser melhor. Dia a dia, né? Desde que a gente olhe atentamente para o nosso comportamento. E eu ter passado por isso me fez melhor, né? E me fez me conhecer muito mais, né? Porque é isso. Tudo que a gente passa na vida tem um ensinamento que a gente tira, né? Doutor, ela falou da atividade física. Para a nossa saúde mental, o quanto a atividade física é importante? Ela é fundamental. Atividade física, inclusive, os estudos mais recentes, não só estudos, grandes resumos de grandes estudos, né? Se você pegar todos os estudos que foram sendo publicados nos últimos anos, você junta todos eles, eles apontam que a atividade física tem o mesmo tamanho de efeito do que o uso de remédios. Nossa! Isso é muito forte. Incrível, né? Dá trabalho? Dá. Mas a gente tem os benefícios não só psíquicos, mas também físicos, né? Porque isso é o nome. E todos os profissionais que chegam aqui falam da atividade física, né? Então, a gente não pode correr. Tem que escolher o que se gosta mais de fazer, seja musculação, dança. Tem que se mexer, né? E, Márcia, você se curou? Não, não se curou. É, vivo em tratamento. Então, você acordou? Sim. Sozinha? Não, eu precisei de ajuda da minha família, né? Que me apoiou e me levou ao médico. Então, comecei a tratar com remédios também, com terapia. Os exercícios entraram um pouquinho depois. Eu sempre gostei de me exercitar. Só que eu tinha essa relação ruim com a comida. Por quê? É, Rô. Eu venho de um histórico familiar de obesidade. Meu pai faleceu muito cedo, hipertenso e diabético com 50 anos, um ataque cardíaco. Aquilo me abalou muito. Porque eu faleceu, não cuidar de mim. Pode ser que aconteça comigo. Então, fui caindo umas fichas, assim, na minha vida. E eu fui uma criança que vivia naquele sobrepeso, que sofreu bullying na escola por ser gordinha. Então, é todo um histórico de traumas que a gente precisa enfrentar. Porque quando a gente tá adulto, a gente precisa começar a olhar pra trás de novo e olhar de... Caramba, quanta coisa que eu preciso resolver, né? Por isso, muita gente até deixa a terapia. Porque a terapia não é fácil. Terapia é dolorosa. A gente precisa olhar pra dentro da gente o tempo inteiro. Então, foi isso. Eu acabei que esse processo todo aí, eu precisei de ajuda, mas o principal foi. Eu engravidei nesse processo todo de depressão. Nossa. Eu fiquei grávida, Rô. E aí, eu precisei parar de tomar remédio. E aí, eu falei, bom, agora o sentido da minha vida, eu preciso cuidar de mim pra essa criança, né? Que vai vir. E aí, foi também um grande turbilhão. Porque eu me dediquei à gravidez inteiramente, até o Gabriel nascer. E depois que ele nasceu, eu tomei a consciência de que eu queria ser melhor. Pode ser melhor? Eu queria ser melhor por ele. Olha. E isso mudou a minha vida de um jeito maravilhoso, assim. E você mudou mesmo. Mudei mesmo. Eu virei outra pessoa, depois que virei mãe. E o mais bonito, que ela incentiva outras pessoas. É. Eu queria até pegar um recorte do que a Marcia falou. Porque ela falou que, a partir da gestação, ela desenvolveu... Já tinha outros propósitos, né? O jornalismo era já algo muito forte. Mas o criar, o querer criar numa criança, né? Que foi gestada, entra como um propósito de vida. Que é muito importante. A gente precisa ter propósito na nossa vida. Porque isso faz com que a gente escolha melhor, né? Os nossos comportamentos pra poder viver mais e viver melhor, né? Então, por que que... Eu sempre faço essa pergunta quando o paciente vem pra mim e fala assim, Olha, doutor, eu quero melhorar, não quero tomar remédio. Eu falo, olha, você precisa fazer atividade física. Você precisa melhorar a sua alimentação. Ah, mas eu trabalho. Olha, tudo bem. Mas é o que você realmente quer e por que você quer, né? O que que você vai fazer com essa saúde que você tá buscando aqui melhorar? Então, é importante que cada um que tá nos assistindo refletir, né? O que que faz a gente se levantar todos os dias de manhã pra fazer escolhas conscientes? Porque senão, o doce é muito palatável. É convidativo. Se você não tiver um objetivo claro do porquê ser saudável, você acaba caindo nesses atalhos. Quem nós gostaríamos de ser. É. É verdade. E outra, que mãe eu queria ser pra ele, né? Que espelho que ele vai ter, né? Exato. Então, eu ficava pensando, eu quero ensinar alimentação. Eu fiz toda a introdução alimentar dele. Participei com legume. Aquela introdução que a criança pega. Eu participei ativamente. É até dois anos. A questão do doce. Eu segurei, sabe? E depois a gente vai dando uma liberadinha. Mas eu fui bem rigorosa com algumas coisas em relação à alimentação dele. E esses hábitos iniciais? Iniciais são muito importantes. Os primeiros mil dias, que incluem os nove meses da gestação e os dois primeiros anos, são os dias mais importantes pra formação psíquica. Que legal, né? E que vão dar segurança emocional pra criança poder entender que ela pode encontrar soluções calmamente. que ela não precisa usar atalhos como os comportamentos compulsivos ou as impulsividades, né? Então, é muito importante receber essa troca, receber esse carinho. Esse reasseguramento de que a criança vai ter com quem contar. Então, isso faz com que a pessoa se crie com uma noção de autoestima, de autoconfiança maior. Isso é muito importante. É uma mensagem importantíssima pras mães e pras pais aí, né? Tem que se preocupar com esses mil dias, então, né? Muito importante. E falando de influências externas, né? Muitas pessoas que estão buscando alguma mudança, elas recebem influências ruins o tempo todo. Sim. Né? É o... Quem mora, geralmente, né? Na casa, que traz... A pessoa que tá mudando ali, traz o pão quentinho, o doce. Como que a gente pode ajudar, doutor, essa pessoa? Essa pessoa que tá ali com compulsão e tá tentando mudar um hábito? É a gente sempre falar de repertório, de comportamento. Então, se a pessoa aprendeu, seja por qualquer razão, que comer é uma forma de aplacar a ansiedade ou de diminuir a angústia, a gente precisa entender por que que ela escolheu, ela aprendeu esse caminho e mostrar que tem outros caminhos que ela também pode encontrar felicidade, bem-estar, sensação de segurança. Encontrar outros caminhos. Exatamente. E hoje a gente vive numa sociedade de fugas, né, Roberto? A gente vive numa sociedade que ou é a comida, ou é a droga, ou é o cigarro, ou é a bebida. É mesmo. Ou é a própria rede social, ou é a própria... É, postar tudo bem. Ai, eu vou postar, eu quero ver aquela... Quero ver quem é que vai me curtir. E aí, ativa um hormônio na nossa cabeça, que é o hormônio do prazer, que seria o mesmo que uma droga. Estudos dizem isso também, né? Exato. O comportamento viciante, ele tá muito relacionado à dopamina, que é um dos monominérdicos do cérebro que tá relacionado à sensação de prazer. E geralmente é prazer imediato, né? Então, o consumo de açúcar da dopamina, porque é muito imediato, ver a curtida de uma rede social, ou consumir uma droga. Então, tá tudo muito próximo, né? E a gente precisa tomar cuidado, porque realmente, se a gente não tiver atenção, a gente acaba, às vezes, enveredando por esse caminho. Nós temos que saber quais são os nossos outros prazeres, né? Exato. É o autoconhecimento mesmo, na verdade. É sempre ampliação de repertório. Sempre você, por exemplo, eu sempre falo, você tá com um prato, você quer comer melhor? Não precisa excluir o que você, às vezes, já gosta. Insere uma coisa nova, saudável, né? Sim, sim. Experimente um gosto diferente. Tenha curiosidade pra conhecer algo novo, variedade. E não só de comida, de tudo, né? De tudo na vida. Ah, sabe uma coisa que ativa muito a minha criatividade? Ouvir músicas novas, que eu nunca ouvi. Às vezes eu ligo o Spotify numa trilha, num repertório aleatório lá, e aí vem músicas, músicas, eu consigo ter, ficar mais criativa, ficar mais viva. É verdade. É uma coisa que eu descobri. Ela é muito criativa. Mas eu acho isso muito legal, porque funciona pra mim, e depois funciona pra alguém. Vou fazer. Você descobrir o que que te faz, né? Porque eu sou ouço os mesmos plenísticos. Não, é ótimo. Então, meu marido também, sou homem mesmo. Eu falo, amor, mudar isso, pelo amor de Deus. Aí ele, não, eu amo minhas músicas de anos 80. Falei, beleza, essa é a minha forma, né? Ó, dá outras dicas também nesse sentido de ampliar repertório. Então, escutar músicas novas, você vai no restaurante, pede um prato diferente. Sim. Não vai cair sempre na mesma escolha, né? Você tá andando na rua, cada dia você presta atenção numa coisa diferente. Um dia você presta atenção nas placas dos carros, outro dia nas árvores que tem na rua, outro dia nos prédios. Então, o mesmo trajeto, né? Pode ser estimulante se você mudar o seu foco de atenção, o uso do metrô. Ah, todo dia eu vou usar o mesmo metrô. Vai prestando atenção em que óculos que as pessoas usam, que brinco que elas usam. Vai aguçando a sua curiosidade, a sua criatividade, pra encontrar beleza em outras coisas. Isso vai ampliar seu repertório inequivocamente. Isso entra muito num assunto que eu vi você falando de mindset positivo. Fala um pouco sobre essa coisa do mindset pra gente. A gente tem hoje muitas discussões em relação a como a gente pode se aperfeiçoar, como a gente pode viver uma vida que tenha mais satisfação e que seja mais abrangente, né? Então, a gente classifica hoje em dia dois tipos de mindset. Que mindset é como se fosse a forma de ser no mundo, né? Então, você tem o mindset fixo e o mindset de crescimento. O mindset fixo, ele é mais rígido, né? A pessoa que sempre pega a mesma comida no restaurante, sempre escuta a mesma música. Veja, não... Isso é ruim. Não necessariamente é ruim. Isso reforça alguns gostos que são muito importantes pra pessoa, mas muitas vezes, se ela não se permitir flexibilizar um pouco isso, ela vai deixar de aprender a vida, de ver a vida de uma maneira... De aprender a vida, gente. Sim. Olha que forte isso, né? Então, o mindset de crescimento é aquela pessoa sempre curiosa. Ela tá sempre tentando conhecer mais. Até pra ela dizer que tem coisas que ela não gosta, mas ela experimentou. Isso é muito legal. Eu posso dizer, doutor, que eu virei, nesses dois últimos anos, professora, vendedora de pijama, tem uma loja. Eu amo conhecer. Eu sou esse crescimento aí, ó. Eu amo fazer coisas que eu nunca fiz, porque a minha dopamina exatamente tá no novo, assim, sabe? Às vezes eu preciso, inclusive, até me segurar. Porque um dia eu desci, minha teleposta falou, mas por que você tá fazendo tanta coisa? Você já se perguntou? Aí é outra questão, né? Eu sempre digo que tem o caminho do meio, né? A gente tem que tomar cuidado pra não ser demais, nem de não testar coisas novas, a gente tem que só testar coisas novas. Porque, ó, será que você não tá deixando? Porque a gente nunca vai conseguir ser 100% em tudo, tá? Alguma coisa. Mas será que não são fases? Pode ser. São, são. Eu acho que é legal, no caso da Marcia, que tem a oportunidade de ter uma psicoterapeuta, que olha e fala assim, ó, peraí, você não tá saindo um pouquinho do prumo. Isso é muito importante, né? Tem alguém que acompanhe a sua saúde mental e que possa ter um ponto de referencial mais imparcial. Porque, às vezes, você se perde mesmo, né? Eu vejo muitas pessoas com depressão que, eu sempre falo isso pros meus pacientes, né? Quando a pessoa entra num quadro depressivo, ela não percebe, muitas vezes, que ela tá deprimida. Ela passa a ver o mundo de uma maneira diferente, mais entristecida. É como se você pegasse e colocasse um filtro cinza nos seus olhos, né? E se a pessoa não parar pra olhar e ter autocrítica, né? Ou alguém perto dela perceber isso e comentar com ela, e ela se permitir procurar ajuda, ela pode ser que agrave o quadro, né? Então, é super importante sempre estar perto de pessoas que possam falar, ó, eu acho que... Pra isso que serve os amigos, pra isso que serve a família. De uma maneira construtiva, apontar, olha, eu acho que você tá caminhando pra um... Será que não vale a pena procurar uma ajuda? Rever esse posicionamento? Essa forma de enxergar? Doutor, mas fala pra gente alguns fatores, assim, que a gente precisa ficar atento, né? Nossa, a Márcia, ela tá diferente. Acho que é melhor ela procurar ajuda. Mas quando que a gente sabe? A gente tem alguns sinais de alerta, né? Então, a gente sempre fala de que, de perto, ninguém é normal, né? Eu não sou psiquiatra, então, né? Ainda normal não é. Ótimo saber. Somos pessoas, somos gente, né? Como a gente que... E isso que é a natureza humana, né? Por isso que você se consulta com um médico e não se consulta com um robô, né? Porque é uma pessoa que vai ter empatia pra escutar você. Mas, então, a gente tem padrões de comportamento. Então, se a Márcia, como ela tava falando, né? Ela só tava comendo pra tentar ter a felicidade dela e, poxa, se a gente for extrapolar isso, aonde que ela vai chegar, né? É um caminho que é saudável? Não. Então, é uma mudança de padrão do que talvez ela esperaria, que é encontrar no trabalho, na maternidade, a realização pessoal dela. Então, mudanças de padrões são importantes. Então, a pessoa que era mais brincalhona, deixa de ser... A pessoa que era doce, passa a ser irritável, né? Essas mudanças... Ficar de olho mesmo, né? É, umas coisas assim, eu me cansava muito mais rápido. O cansaço... Porque hoje a gente vive também nessa coisa da sociedade do trabalho, né? Que quanto mais cansado, ninguém pode dizer que tá cansado, que as pessoas têm vergonha de dizer que trabalharam, né? Ah, não, tô muito cansada. Não pode, né? Porque a gente tem que trabalhar mesmo, tem que ser bom. E, às vezes, é isso. Eu quase tive um burnout, tipo, mais uma, mais uma doença. Já tive tudo. Mas é que a parte você coloca nome também, né? É, porque eu comecei a procurar, né? O que que era aquilo? A gente... É curioso, né? Porque se você tem, sei lá, dor de cabeça, você fala, eu tenho dor de cabeça. Agora, dor de cabeça, não. As pessoas não querem falar. E é por isso que é importante ter sempre esse olhar, né? Seja dos amigos, dos familiares. Pode ser que a pessoa precise de ajuda, e nada melhor do que um profissional que seja devidamente especializado pra poder fazer um diagnóstico... Sem julgamento. Acurado, sem julgamento. Sem julgamento. Mas esse cansaço pode ser um sintoma, doutor, também? Pode, lógico. A depressão, um dos sintomas de depressão é dentro de outros também. Cansaço físico. Cansaço físico e mental. Falta de concentração. Pode ser também, né? Então, só que a pessoa não é obrigada a saber. E nem é obrigada a saber o familiar ou os amigos. Importante saber que mudou o padrão. Mudou. Se mudou o padrão e é grave o suficiente, melhor procurar ajuda. Agora nós temos uma pergunta de fora aqui no nosso quadro, que chama Empurrãozinho. Oi, doutora. Eu queria saber como que eu consigo motivar uma prima minha que está muito desanimada. É a pergunta de milhões, né? Todo mundo me pergunta. Tá bom, doutor Arthur. Como é que eu faço pra mudar um comportamento que eu já entendi que não é bom? Veja, tudo depende da motivação. E, de novo, a questão do propósito. Por que você quer mudar? Esse é o primeiro ponto de pergunta que você tem que tentar se responder. Porque quanto mais relevante for essa questão que você quer mudar na sua vida, maior a chance de você encontrar motivação. Ninguém muda porque o professor mandou ou porque o médico falou que tem que mudar. A pessoa tem que ter que faz sentido, que ressoa com algo muito interno dessa pessoa. Então, em primeiro lugar... Mudança pra si. Não pro outro, gente. Muita gente vive pra família, vive pros filhos, mas a gente precisa parar um pouco e viver pra si, né? Porque ninguém cuida do outro se não estiver bem, né? Exato. Esse é um ponto super importante. Você vai ser a melhor mãe, você vai ser o melhor filho, quanto melhor você estiver consigo mesmo, pra poder ter tempo e condições energéticas pra ser um bom filho, uma boa mãe, né? Então, encontrar essa motivação real baseada em algo que seja relevante pra você. E aí, fazer o que a gente chama de baby steps, né? Então, passos devagares. A gente não... Ninguém quer ser... Por exemplo, quer fazer atividade física, ninguém quer que você seja um atleta olímpico. Corra uma maratona, né? É. A gente tem que focar em pequenas mudanças de comportamento que sejam factíveis. Porque quando você faz uma coisa, você conquista, você se assegura de ser capaz e isso volta pra você como poxa, eu sou eficaz no que eu me proponho a fazer. Não tem coisa pior pra quem quer mudar um comportamento do escolher uma meta que não é capaz de atingir. Inatingível. E aí, se sente frustrado. Aí, volta contra a pessoa, né? Porque a pessoa acaba desistindo no meio do caminho quando ela vê uma coisa que é muito... que ela acha que é muito inatingível. Por exemplo, ah, eu tenho que perder 30 quilos. Mas aí, ela só fica pensando nos 30. Ela não pensa que vai ser um a cada semana, ou a cada... Que é um processo, né? Exato. Eu falo, por exemplo, eu quero começar a fazer atividade física, você consegue fazer 5 minutos? Certo. Ah, não é muito difícil. 3 minutos? Eu já tive paciente que começou com 3 minutos. Pois é. E deu certo. Então, tem uma pesquisa, né? Que saiu 15 minutos todos os dias. Muda já? Já, maravilhoso. O Fernando aqui tá fazendo isso. Ai, que bom. Juro. 15 minutos e 36 segundos. Pra ser mais preciso. Olha só. O que são 15 minutos? Quanto tempo a gente passa no celular, gente? Uma dica, por exemplo, né? Pra quem usa transporte público, salta um ponto antes. Salta uma estação antes, vai andando até a sua... Apartamento, sobe de escada. Sobe de escada, exatamente. Então, tem pequenas mudanças. E aí, de novo, essas pequenas mudanças vão sendo conquistadas. E quando termina essa primeira meta, aí você passa pra uma próxima meta. Tá. Então, é assim. Vamos fazendo sequencialmente. A gente, de uma vez só. É, vai aos poucos. É, e essa coisa, né? Ano novo, às vezes, chega pra tomar. Não, eu quero ser melhor. O que é ser melhor? Tem tantas. Então, tem que ser específico. Ah, tá. Uma meta, ela tem que ter começo, meio e fim. Isso é muito específico. Márcia, você é uma pessoa que você consegue relaxar? Assim, você chega em casa, você desliga? Olha, eu comecei a meditar antes de dormir. Porque eu... Sabe o porno-pono? O porno-pono, então, comecei a fazer antes de dormir. Junto com as frases motivacionais e tudo. Maravilhoso. Porque era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. Desligar, ainda mais a gente que é jornalista, que a gente recebe as informações o tempo inteiro. Uma dificuldade era tirar as notificações do celular, porque ficam os alertas de notícias o tempo inteiro. Então, a gente que trabalha com notícias, a gente precisa dos alertas. Só que eu pensei, bom, se cair um avião 11 da noite, eu vou estar dormindo, eu não vou poder fazer absolutamente nada. Amanhã eu acordo e alguma... Me atualizo. E me atualizo, porque às vezes a gente fica se cobrando estar 100% informado o tempo inteiro. E isso é uma coisa da profissão. Então, eu aprendi a tentar desligar o máximo, pelo menos uma hora antes que eu vá deitar, né? Já começar a desacelerar o meu comportamento. Já as luzes, o filho já também não, eu já faço uma leitura com ele. Eu acabei melhorando a minha relação com ele, com o meu filho também, antes de dormir, por conta disso. Porque ele se sentiu mais acolhido, né? Aquele momento eu estava inteiramente para ele. E aí eu estava passando poucos momentos assim. Comecei a perceber que a minha vida é doida. Por causa do celular? Por causa de tudo, né? Não só do celular, por causa da rotina maluca. Então, você tem pouco tempo com a criança. E a criança quer ter o tempo olhando, né? Sem nenhuma distração. Presença. A criança quer presença. E às vezes eu falo, meu Deus, ele precisa disso. E aí eu comecei. Mas desligar hoje é muito difícil. É o tempo com qualidade, né? É o tempo de qualidade. E aí o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas que têm essa cabeça cheia, né? Chega em casa, mas ainda... A gente vive um momento da sociedade que a gente tem inundado de informações o tempo inteiro. Então, em primeiro lugar, assim, a gente vive uma crise da falta de atenção mesmo. Não é à toa que a gente cada vez vê mais pessoas procurando ajuda por TDAH. Não vou entrar nesse mérito aqui, né? Tem que tomar cuidado com o diagnóstico, né? Com a medicação, sempre ter acompanhamento. Mas é porque a gente tem tanta informação e a gente não consegue gerenciar isso. Então, é muito importante a gente tentar fazer uma coisa depois da outra. Ah, mas eu sou multitask. Consigo cozinhar, falar no telefone, ver televisão, escrever não sei o quê. Não, não consegue. Mentira, não consegue. Não, não consegue. Estou estudando... Com qualidade, não consegue. É um defeito meu isso que ele está falando. De fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Me perdei. Aí eu fico brava quando eu faço... Nossa, difícil demais isso. É, eu sempre falo, por exemplo, a gente viveu ainda, acompanha isso porque a internet às vezes no Brasil instável um pouquinho, né? Então, imagina que você tem aquele sinal de internet que é o nosso spam atencional, né? Se você divide fazendo multitasking, fazendo várias tarefas mas não tem o consenso de esse sinal. Todo mundo querendo usar um pouquinho, né? A gente não consegue dar conta. Sim. Então, sai coisa errada, deixa passar coisa. O ideal é fazer uma coisa depois da outra. É um desafio. É. Mas se a gente conseguir, às vezes, fazer uma lista de tarefas, uma lista de prioridades, aí a gente passa a entender uma gestão melhor do nosso tempo. Como organizar? Posso fazer essa pergunta? Porque é uma coisa minha mesmo também, uma dificuldade minha. Porque as pessoas que estão vendo podem ter essa mesma dificuldade. Por exemplo, ah, organizar melhor o dia. tem que ter realmente um caderninho, tem que ter uma folhinha que você coloca, que você olha aquilo. Qual a melhor forma? Qual a melhor forma de organizar o seu tempo? Porque hoje o tempo é a coisa mais preciosa que a gente tem, né? E aí vai variar muito de cada pessoa, tá? Tem pessoas que são mais analógicas, que gostam de ver, abiscar, arriscar, né? Conseguir fazer tal coisa, arriscar lá, dar um sentido de... Eu. Eu tô agenda. Verdade, você é muito isso. Nossa, melhor sensação do check. Melhor sensação do check. Já tem pessoas que preferem já a agenda do celular, que apita quando tem que fazer alguma coisa, né? Então, não tem regra certa. Uma dica que eu sempre falo pros meus pacientes e vale a pena aqui pra quem tá escutando a gente é olhar a semana. Porque a gente, às vezes, divide o dia e o dia não é suficiente às vezes pra fazer alguma coisa que é mais complexa. Aí você se frustra. Aí você se frustra. Então, a gente sempre... Lembra da questão da meta? A gente sempre tem que fazer alguma coisa que é atingível. Quando você olha a semana, você tem uma perspectiva um pouquinho maior do que um dia e se não terminou uma coisa num dia, você ainda consegue falar não, mas calma aí, tem amanhã. Isso não quer dizer que também vai ser o mês inteiro, né? Que aí vai virar um procrastinador, né? Não quero entrar nesse mérito da procrastinação porque também às vezes a gente entra, né, nisso. Mas essa semana eu acho que você consegue ter uma visualização melhor. E aí vai bloqueando, fazendo bloquinhos de tempo. Inclusive, tempo de autocuidado. Tempo pra meditar, pra fazer uma prática de mente e corpo, por exemplo, um yoga, um pilates. Ai, eu gosto de fazer skin care também antes de dormir. Ai, eu passo meia hora tirando maquiagem, olhando, passando os cremes. Eu acho uma delícia. Uma delícia. E isso tem que estar preguiçando. Isso é ótimo. Eu já não ligo pro skin care. Eu prefiro ir pra meditação. E lá pro meu tempo... Por isso que não tem receita de bolo. Mas o que é importante é reserve um tempo pra isso. Perceba que esse tempo é um tempo tão importante quanto o tempo de você se atualizar nas notícias. É que a gente desvaloriza isso muitas vezes. A gente só valoriza o trabalho, ou só valoriza estar saindo isso do outro e esquece. Isso é essencial pra sua saúde mental. Não é? É essencial. Muito bacana. Nós temos outra pergunta. Vamos ver. Doutor, então como é que a gente faz pra se afastar daquilo que não faz bem pras nossas mentes? Olha, não tem uma solução fácil, mas eu acho que uma dica legal que eu daria é fazer um diário afetivo. Então, todo dia, mapear os seus afetos, os seus sentimentos em determinadas atividades do seu dia a dia. Então, na hora que você está respondendo no WhatsApp, por exemplo, te deixa ansioso, te deixa feliz, te deixa com a sensação de dever cumprido ou de não, estou atrasando o meu tempo. Então, quanto mais consciente você for de ser capaz de olhar o que aqui a atividade te traz em termos de afeto, mais capaz você vai conseguir de discriminar se no longo prazo é bom manter aquele comportamento ou é bom mudar. Então, vai mapeando todo dia o que te faz feliz, o que te faz triste, o que te deixa zangado, com raiva. É legal. A minha terapeuta fala de um exercício que é muito legal também pra isso, de você estar no presente, porque é tão difícil a gente viver o presente real, né? Então, ela fala assim, toda vez que você estiver passando por alguma situação, olha pra si, vê o que eu estou sentindo naquele momento, né? Qual é o sentimento diante disso que aconteceu, ou diante da pessoa que eu me relacionei, ou diante do meu trabalho. Olha pro presente, não pensa, ah, estou no trabalho aqui, estou vivendo com a minha cabeça em outro lugar. Então, estar presente é uma coisa que funciona pra gente perceber o que a gente está sentindo. Ó, talvez juntar as duas coisas, né? Então, o mapa de afeto, o diário do afeto, ele vai te trazer qual o sentimento que você tem diante de alguma tarefa. E a partir daí, você extrapola esse pensamento, né? Então, tá bom. Por que eu fiquei com raiva? É. Qual é a circunstância que gerou essa raiva? Foi só isso ou tinha alguma outra coisa que estava junto? E diante disso, o que eu fiz? Eu continuei fazendo? Ou eu parei? Eu refleti? Então, quando você amplia essa reflexão, você permite o início de uma mudança de comportamento. Porque só muda o comportamento quem sabe que tem alguma coisa errada. E também a questão de identificar os gatilhos, né? Também. Que a Marcia falou. Porque tem muita gente que... Eu ia falar da timidez, né? Você já foi tímida? Não, nunca. Tem gente que tem problema, né? Pra falar em público, pra se expressar. Então, assim, qual que é o gatilho que faz essa pessoa ali travar, né? Eu acho que a questão dos gatilhos é importante, doutor? A gente ter esse conhecimento? Com certeza, né? Quanto mais consciente a gente for do que deixa a gente fora do nosso prumo, maior a nossa chance de olhar ativamente na mudança daquilo, né? Então, super importante reconhecer esses gatilhos. E é legal também quando você reconhecer o que te irrita no outro, às vezes. E o porquê que isso ativou certa coisa. Às vezes, é uma coisa tão antiga que você tinha com seu pai, com a sua mãe, que brigava com você de um jeito. Aí, o cara no trabalho fala parecido. E você nem sabe. E aí, eu comecei a tentar olhar por que essa pessoa me irrita tanto? O que ela tem que me incomoda? Às vezes, está em mim. Nem está nela, né? Ainda tem isso. E outra, antigamente, eu ia para um gatilho da impossividade de responder na cara, de ir... Ou de falar... Mas isso é tanto de quem faz terapia, né? Isso que eu ia falar. Está muito bem analisada. Gostei, ó. Eu estou começando a refletir. É ótimo. Não, peraí. Não quer dizer que aconteça sempre, né? Não quer dizer que eu não dei um os berros de vez em quando e no jornalismo, viu? Vamos ver. Eu quero meus colegas falando se eu sou uma boa... Colegas de trabalho, não. Mas, doutor, tem gente que fala bastante, se expressa como a Márcia. E tem gente que é travada. Sim. E aí, a gente... Isso define alguma dificuldade mental? Para a gente se preocupar? Eu digo isso porque eu conheço uma pessoa que sempre foi quietinha. A gente... Ah, está tudo bem. Está tudo bem. E ela estava passando por dificuldades como bulimia, né? Sim. Acabou passando aí por um tratamento e tal e ninguém nem imaginava. E aí? Nós temos dois tipos principais de pessoas. Os famosos extrovertidos e os introvertidos. Isso tem muito a ver com a forma como a gente vai sendo construído na nossa infância, na nossa adolescência. O quanto que a gente se sente capaz de ter segurança de falar para o mundo que a gente percebe e pensa ou o quanto que o mundo nos pressiona a manter fechados nos nossos pensamentos. Isso não quer dizer que é uma pessoa melhor porque ela é extrovertida porque às vezes pode falar mais do que devia, pode atrapalhar, né? Também é ruim. Então, nem tudo é... Não existe um padrão ideal, né? Mas, de novo, é exatamente equilíbrio. Mas a pessoa que é introvertida ela se comunica menos, ela incomoda menos o outro, ela guarda muito para si. E isso é prejudicial. A gente não precisa guardar mais peso nas nossas costas do que o que a gente já tem de enfrentar simplesmente a dificuldade do dia a dia. que está nos assistindo que é tímido, que às vezes tem vontade de falar, mas não fala, fale. Se permita. E escolha, talvez, alguma pessoa... Se permita errar também, né? É. É muito legal isso que você falou. Ridos da própria desgraça, né? Ai, quantas pessoas me perguntam como é que você se sente quando você erra no jornal com milhares de pessoas te assistindo. Segue o baile, amor. Eu rio. Às vezes, eu acabo eu rio de mim mesma. Não foi sempre assim, mas eu estou há quase 10 anos fazendo isso. E hoje eu aprendi a me cobrar menos também. Porque já pensou? Tem isso, né? As pessoas, todo mundo está te olhando. Ih, ela errou. Mas aí eu vi que quando eu ajo com naturalidade, as pessoas acham o máximo. Quando eu rio mesmo, quando eu brinco na internet, eu falo, eu abro os stories, eu falo, gente, vocês viram a palavra que eu não saio? E você se aproxima mais, né? Aí você se mostra vulnerável. É, nós somos humanos. Ela erra também, né? E ela é vulnerável como eu, né? Então, eu acabo... E o erro aproxima muito mais do que a perfeição. Exato. Isso é muito legal, né? É muito importante, né? A gente já enfrenta uma vida tão difícil que tem que ter leveza, né? Se a gente errou, errou, faz parte. O que importa é que ela estava tentando acertar, né? E aí, corrija a rota e segue o baile. Em relação à organização, uma pessoa desorganizada exteriormente, ela é desorganizada mentalmente também? Falo isso porque a gente fez aqui um episódio muito bacana com o Carlos Alberto de Nóbrega e ele é extremamente organizado, mas ele tem uma facilidade de organização nata, desde criança e tal. E a gente trouxe uma home organizer e tal e ela foi explicando pra ele que não é bem assim, né? Que nem todas as pessoas têm essa facilidade. E aí, mentalmente falando, uma pessoa desorganizada, ela tem alguma dificuldade? A gente tem que se preocupar? Olha, geralmente o comportamento reflete a nossa mente, né? Não quer dizer que sempre vai ser assim, mas eu acho que sim. Eu acho que uma frase que eu sempre falo pros meus pacientes, você quer melhorar a sua vida, comece arrumando a sua gaveta. Porque a gaveta é um continente ali, um espacinho pequeno, mas que já representa um pouco do seu espaço mental, né? Então, pra gente poder conquistar coisas maiores, mais complexas, a gente tem que resolver muito bem as coisas mais fáceis. Então, organizar os aspectos pessoais, de uso pessoal, isso é muito importante, né? A gente não pode ficar rígido a ponto de não permitir ter flexibilidade, se alguma coisa tá fora do lugar, tal. Que também é patológico. Que também é patológico. De novo, caminho do meio, né? Mas olha, viver num ambiente organizado melhora muito a vida. Melhora muito a vida. Eu também falo porque eu era muito mais desorganizada, então tentando mudar. E eu sinto melhor, às vezes eu me incomodo já com a bagunça. Eu já olho e falo, caraca, que coisa ruim aqui, eu quero arrumar. Porque eu me sinto melhor com aquilo, né? Parece que eu tô mais num lugar que me... com cuidado, é isso que ele falou. Mas a gente aprende a ser organizado? Dá pra aprender. Tem que insistir, né? Tem que insistir, eu acho. Porque eu era o nosso horrível. Eu era muito desorganizada. Tudo são hábitos, parece que a gente vai criando, né? Funciona um doutor, a gente vai criando e aí traz pra vida adulta e depois, ai meu Deus. Sim, são hábitos e às vezes a gente não foi apresentado a importância disso. Eu, minha mãe, nunca me pediu pra arrumar meu quarto. Minha mãe nunca pediu pra arrumar minha cama. Tenho paciência com vocês também, né? É, eu sempre falo gentileza com a gente. Porque, de novo, ninguém ganha nada se punindo. A gente tem que entender que tem coisas a melhorar e com muita gentileza e dando passos pequenos. E também ficar culpando os pais, né? Ah, minha mãe não me ensinou tal coisa, por isso que eu sou assim. Se vitimizar. Ah, é culpa dela. É, aí a gente começa a se vitimizar. Não, tudo que a minha mãe não me ensinou que eu acho que foi de uma maneira, né? Que não é hoje que eu acredito, transforma em mim pra não ensinar pro meu filho. E pronto, né? Quebrar o ciclo. Eu acho que nenhuma mãe quer fazer mal à criança. Raras exceções existem, mas assim, de uma forma geral, a mãe quer fazer o melhor. Ela, às vezes, não tem todas as ferramentas, mas se você teve acesso a informações e pode transformar a sua prática, por que não? E melhorar isso pra seus filhos e assim por diante. Doutor, eu sei que você trouxe um exercício bem especial pra gente, mas antes do exercício, eu quero te fazer uma última pergunta. Quais são as principais características de uma mente sadia? Pergunta de milhões, né? De milhões. Olha, é a pessoa que consegue organizar o seu tempo de uma maneira abrangente, com autocuidado. Então, consegue ter uma saúde física, uma mente que faz uma coisa de cada vez, organizada. Principalmente, eu sempre falo, tem uma tríade fundamental, que é a alimentação, atividade física e sono. Se a gente conseguir resumir a nossa vida em termos comportamentais, tendo uma boa alimentação, uma prática de atividade física mínima suficiente, aí meia hora por dia não vai matar ninguém. Mas se não puder, 15 minutos já basta, né? e ir dormindo pelo menos 7 a 9 horas por noite, a saúde mental já vai ser muito melhor. E aí, de novo, né? Tendo sempre um repertório amplo, buscando conhecer novas coisas, sendo gentil com a gente mesmo, tendo auto-compaixão, não tem como dar errado, né, Roberta? Ah, legal. Tô devagarzinho. Tô aí. Doutora, então vamos ao exercício. Legal. Vamos lá. É, eu trouxe pra vocês uma ferramenta que a gente usa muito, vocês falaram muito de estruturação, né? Se é possível aprender a ser organizada. Então, ó, vamos usar essa ferramenta, que é uma ferramenta mundialmente conhecida, que são das metas inteligentes. Smart vem do inglês inteligente, mas também serve pra você nomear cinco partes que são muito importantes na construção de uma meta, né? Então, meta é, de novo, aquilo que a gente se propõe pra nós mesmos, e que, como eu falei antes, tem que ser pequena, atingível, pra gente construir em cima dela. Na hora que acabou a meta, a gente constrói uma nova. Tá bom. Porque se a gente coloca metas muito abrangentes, por exemplo, eu quero ser mais saudável, é uma meta que não diz nada, né? É muito abrangente. Então, primeira coisa, ela precisa ser específica. Tá. Essa de específico. Quero perder cinco quilos. É uma meta. Pode ser, pode ser. Quero pra quê. Vamos pegar a sua casa, então. Mas tem um pra quê, né? Tem um pra quê. Então, a gente vai ver no R que ela tem que ser relevante pra gente. Mas, ó, então, supondo que a pessoa queira perder cinco quilos, tá? Eu já vou entender o porquê disso no R de relevante. Então, ela é uma meta específica. É perder, é cinco quilos. Então, ela é mensurável. 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 Então, muito bom. Porque não adianta falar, quero emagrecer. Mas quanto? Né? É. Cinco quilos. É verdade. Muita gente fala, quer emagrecer. É. E aí, por isso que não emagrece. E para por aí. Só que aí, não emagrece porque não sabe qual é o ponto de chegada. A gente precisa ter, a nossa cabeça precisa ter um processo que tem um começo, meio e fim. Tá bom. Então, meta tem que ser específica, mensurável, alcançável. Então, cinco quilos. Depende. Em quanto tempo? Porque se for em uma semana, cinco quilos é inatingível. Então, você vai se frustrar logo de cara. Então, vamos dosar. Então, ó, cinco quilos. Vamos um pouquinho mais de tempo, vai. Porque um mês também... Três meses, vamos. Três meses, dá pra fazer? É que eu sou... É que você é radical. Vamos lá. Mas, de uma forma geral, que a gente pensasse se perder um quilo e meio por mês... Por mês, tá bom. É ok, vai. Então, alcançável em três meses, legal. É relevante? Por que que é relevante? Tá me fazendo mal em alguma coisa? Porque senão, assim, eu quero perder ciclos porque a sociedade quer. ou porque eu quero me sentir melhor ou porque eu tenho um casamento... Eu quero entrar naquela mini saia na leg em branca. A gente pegou uma nutricionista e disse que tinha um grupo e ela te chamava a leg em branca. Então, o nome era meio objetivo. Todo mundo queria caber na leg em branca. Exato. Então, precisa ser relevante pra gente. E tempo temporal, né? No caso, que tem um tempo definido. Então, essa meta tem começo, meio e fim. É em três meses. Não é quatro, não é dois. Então, ah, perdi dois quilos no primeiro mês. Que bom, você tá indo bem. Mas continue porque você tem ainda mais dois meses pra finalizar a sua meta. Então, é uma meta inteligente, uma meta que é específica, é mensurável, ela é alcançável no tempo que você se propôs a fazer. Ela faz sentido pra você, ela é relevante e ela tem um tempo, um começo, um meio e um fim. Legal. Adorei. Muito bom. Vou levar pra vida. Com certeza que você também. Então, eu quero muito agradecer a presença de vocês. Vou fazer um tempo. Nossa, passou muito rápido. É, tipo o Jô Soares, né? Foi, ó... Essa entrevista. Márcia, deixa sua rede social pro pessoal te achar. Ó, Marcia Dantas TV, tanto no Instagram quanto no TikTok, que agora tá bombando. Tô contando minha história no TikTok, o pessoal tá amando. Os bastidores do jornalismo também ensinam telejornalismo e oratória. Tem o site marciadantas.com.br Tem o meu curso de telejornalismo lá, que é o Telejornalismo Prático. Tenho também uma loja de pijama. Posso fazer todo o meu chão? Tem uma loja de pijama, pijamaroficial, arroba lá no Instagram. E é isso, Rô. Muito obrigada. Amei também. Você é uma inspiração. Toda a sua... Ai, obrigada, amiga. Sua trajetória, o que você tem conquistado cada dia. Muito obrigada por ter vindo. Imagina. E você, Arthur? Como as pessoas te encontram? Me conta também no Instagram. Não tenho tantos canais assim. Arroba ArturDanila.psiquiatra Artur Danila, né? Danila, meu sobrenome vem da Romênia. Pode seguir. E também tem um canal no YouTube chamado Mente Saudável. Tem alguns conteúdos por lá. Espero que o pessoal cultive essa busca de coisas mais saudáveis, né? De um comportamento consciente. Muito obrigada. Com certeza você transformou em um pouquinho a vida de cada pessoa que nos assistiu. Obrigada, gente. Agora é o momento da foto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pode ser melhor.